E o assunto agora aqui no Brasil em Dia é produção industrial. Segundo o IBGE, o resultado da indústria foi positivo em dezembro do ano passado, impactando diferentes segmentos do setor. Mas quem tem os detalhes pra gente é o repórter Pablo Mundim, que fala ao vivo, direto do Palácio do Planalto. Pablo, boa noite pra você. Boa noite, Roberto. Boa noite a você que nos assiste. A produção industrial cresceu em mais da metade dos locais pesquisados em dezembro, comparado com novembro. Segundo o IBGE, o crescimento foi registrado em 10 dos 15 locais pesquisados. Houve avanços nos estados de Pernambuco, Amazonas, Santa Catarina, Ceará, Goiás, Espírito Santo, Pará, região Nordeste, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Na média global, a indústria nacional avançou 1,1% em dezembro, antinovembro. É o quinto mês consecutivo de crescimento. Quando se compara com os dados de dezembro de 2022, a produção industrial de dezembro de 2023 cresceu em 12 dos 18 locais pesquisados. Destaque para os estados do Espírito Santo, com mais de 31% de alta, seguido por Rio Grande do Norte, Goiás, Pernambuco e Pará. Na média global, a indústria nacional avançou 1% em dezembro de 2023, comparado com dezembro de 2022. Roberto. Está ótimo, Pablo. Obrigado. Boa noite, viu?